Boa tarde a você, João Paulo, um forte abraço aí ao Moedas Maiola de Mello, parabenizá-lo pelo Dia dos Pais, também ao Igor Maiola, pelo Salomão aí, essa criança linda, maravilhosa, que realmente vai seguir o destino da comunicação também. Salomão a você, o Felicito dos Pais aí com o Igor Maiola. Abraçar aí o Carlos Alvando Brasil, também é pai, ao Eduardo Tavi, que é o futuro prefeito de Uruboretano, com certeza deve ser pai, está aí do seu lado, ao Santiago, que também é pai, a todos os pais do Estado do Serato, do Brasil e do mundo também, que se ligam nas ondas do rádio. Mas é a você, João Paulo, que começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de lei de autoria da deputada estadual Miriam Sobreira, que dispõe sobre a criação da região metropolitana Centro-Sul. A iniciativa visa instituir os municípios de Acopiara, Baxio, Cariúz, Catarina, Cedro, Iguaçu, Ipalmirim, Jucás, Oroz, Quichilu, Saboeiro e Humari, integrantes de organização, planejamento e execução de funções públicas intercomunas. O projeto de lei tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a integração regional sustentável, bem como o crescimento econômico e distribuição de renda, onde o Estado e municípios atuem conjuntamente nas micro-regiões e também nas aglomerações urbanas, visando aí articular a integração às ações governamentais. A criação da região metropolitana Centro-Sul permitirá a integralização dos municípios de forma a uniforços em prol do progresso e desenvolvimento da população. O deputado Elia Guiá, que também é presidente do PSDC do Ceará, ele fez uso da tribuna da Assembleia ontem, quinta-feira, e disse que não aceita o distritão, porque essa ideia aí vai engolir muitos bons políticos, só vai ficar no poder quem realmente é carta marcada e tem condição de abucanhar o voto das regiões, levando aí os grandes partidos a se perpetuar no poder, que é por causa do PMDB e do PSDB, como disse, Elia Guiá na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas eu posso ter informação para você, para o Eduardo Tarri, os ouvintes da Assunção Cearense. Segundo o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sem a reforma da Previdência, o Brasil pode passar por uma crise pior do que a do Rio de Janeiro. Mas quem tem as informações direto de lá, Brasil, da capital, é a Lígia Souto, e traz agora para a Assunção AM620, do programa João Paulo Monteiro. Desde a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia participou, na manhã de hoje, de uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, aqui na zona sul do Rio, e no evento, Maia disse que espera, em breve, poder retomar a reforma da Previdência, que, segundo ele, vai garantir o equilíbrio fiscal e a solvência do Estado brasileiro. O presidente da Câmara disse que, sem essa reforma, o Brasil pode viver uma crise semelhante ao do Rio, em relação à dívida com servidores e aposentados. O parlamentar comentou que, em sua análise, não haverá nenhum tipo de política pública se não houver uma reorganização de gastos, gastos obrigatórios do governo, e por isso aí, a reforma da Previdência, segundo ele, seria tão importante. Maia argumentou ainda que aumentar a meta fiscal sem aprovação da reforma seria uma sinalização péssima para os investidores no Brasil. O parlamentar disse ainda que as condições atuais da Previdência no país são distorcidas, se comparada com qualquer outro país do mundo, e reconfusou que a intenção não é a retirada de direitos adquiridos, mas sim o corte de privilégios. Será de nacional no Rio de Janeiro, e já solto. Está aí, essa é a informação. João Paulo, um acordo entre o Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pedido do pai dele, justamente para que o Michel Temer continuasse no poder. E assim sendo, o Rodrigo Maia terá como presente o governo do Rio de Janeiro em 2018, logicamente, que é uma continuação do poder para não afetar o pesão atual governador do Rio de Janeiro, que é um estado quebrado aí pela quadrilha, Sérgio Cabral. Mas João Paulo, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o município aí do Parambu teve uma presença ontem do governador Camilo Santana, onde o Camilo Santana inaugurou na noite de ontem, dia 10 de agosto, na cidade de Parambu, no sertão dos Diamuns, a escola de ensino médio Ana de Siqueira Gonçalves. A unidade recebeu um aporte aí de 4 milhões e 100 mil reais oriundos dos governos estaduais e federais para construir, imobiliar e equipar o novo espaço. Essa unidade aí do Parambu, da escola, vai oferecer seis salas de aula com capacidade para atender 810 estudantes nos turnos de manhã, tarde e noite. O governador destaca aqui no Parambu é João Paulo Monteiro a importância da educação no estado do Ceará, que já mostra que o Ceará tem 77 escolas profissionalizantes destaque a nível nacional. A minha alegria é sempre entregar uma escola no Ceará, porque a compreensão é que não há nada mais importante do que investir em educação. Entregar uma escola de esporte, investimento de quase 4 milhões e meio que é de equipe nessa escola. Essa quer dizer que é uma escola de alto padrão, uma escola que não deixa a desejar nenhuma escola particular desse país. É uma escola que é um laboratório, privatizado, uma quadra com fólios esportivos, coberta, enfim, toda a estrutura que estimule aí os nossos alunos a melhorarem cada vez, para isso que eu escolar. Então, por mim, é uma alegria estar aqui hoje para entregar essa escola. Portanto, mais uma escola aí na região dos Iamontes, destaque aí do Camilo Santana. João Paulo, dizer a você para o nosso trabalho, quem está ligado com a gente nesse momento é o Fernandão, sargento da Polícia Militar, na quarta etapa do Conselho, que será grande liderança e também que trabalha na portaria da Assembleia, está ligado com você. O nosso amigo Carlos Federico Gomes, ele que é irmão do deputado Tim Gomes, nosso companheiro de imprensa. Tim Gomes tem destaque aí na Assembleia, quando tem aquelas velhas dificuldades para entrar em acordos parlamentares, Tim Gomes está apagando o incêndio lá, ele que é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também presidente do PHF. O Antônio Pequeno do Parambu, o nosso amigo, gente boa, Rúlio Arruda, ligado com você, o Antônio Granja, o deputado Bruno Pedrosa, e o Vanderlei Pedrosa, também ligado com você, o nosso amigo Tomás Holanda, gente boa, ligado, da Assunção, na Maldiço do Rádio. A todos, um excelente dia dos pais, eu retorno na segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais informações, que agora segue com o João Paulo Monteiro e a equipe na Maldiço do Rádio. Valeu, valeu, um grande abraço. Vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Erivaldo Santiago. Boa tarde. Muito boa tarde, João Paulo Monteiro.